Ah, tá ditou mesmo, mas aí, o pessoal tá se assustando ou tu tá assustando as pessoas? Rapaz, tô sendo assustado, tô ajudando ele já a assustar outras pessoas. E eu tô procurando um pretendente pra ele. Morte não é homem, não é mulher. Aceita um matrimônio ou é patrimônio, não sei. Ah, se ajoelhou, faz de novo, faz de novo. Se ajoelhou, mas não ajoelha muito não pra não sujar tua calça. Ajoelha no meu pé. Pronto. A morte não te quis, significa que você está vivo, mas você vai ser recebido com outro agraciamento. Olha pra trás agora e você vai ver quem é a sua alma gêmea. Oh, que lindo, amor. Parabéns, eu encontrei. Jason, tu tá sozinho, ó. Ó, ó, é melhor esse partidão aqui. Ei, tá fantasiado de quê? Tô fantasiado de Paulo. De vocês? Perder. Eu, eu tô com medo. Eu não tô com medo, eu tô sendo servido de escudo humano aqui. É, eu tô percebendo. Eu não aguento mais de sete, já veio atrás de mim. Sortuda, porque quando eu vou pra perdiu, elas fogem. Eita, tá rolando aqui. Olha, acabou com o teu casamento, ó. Acabou com o casamento. Jason, ele, vou entregar esse aqui. Casou com ele. E agora tá de encontrinho, vocês dois, ó. Não, não, não. Não, não. Fura a olho. Eu sou casada com Gomes, Sato. Ah, Gomes, eu vou dizer. Eu vou dizer. Porque ele casou com ele. E você agora, ó, ó, fura a olho, hein. Eu vou atrás de Gomes, onde é que ele tá? A gente vai resolver esse negócio. Calarica. Casos de família. Mortícia estava de conversinha com Jason. E eu vou atrás de Gomes. Gomes, vem cá. Eu vou dizer. Gomes, vem cá. No dia do seu enterro. No dia do seu casamento. Para celebrar seu desprezível sofrimento. Mas eu vou dizer ao seu marido mesmo assim. Não pode me ameaçar. Gomes. Gomes. Gomes, deixa eu te contar uma coisa. Eu vi a sua esposa assim de conversinha com o Jason. Aí eu falei que eu ia entregar. Mas eu não quero assim a briga entre vocês, não. Até porque existe a lei Maria da Penha. Mas eu gostei. Eu tinha uma conversinha com ela. Porque eu cheguei no momento. Eu vou botar isso na edição. Depois tu vai lá e pesquisa Big Space, ó. Você vai ver que antes de eu vir conversar com você, ela estava se engraçando com o Jason. Tem alguma coisa pra dizer pra ela? Ele nem olhou pra mim. Por isso, nunca se meta no casamento de ninguém. Tem que alertar ele, tá vendo? Ei, tu tá de... Não é fralda aí. Não. Vamos realizar um milagre. Levanta e anda. Seu sangue será perfeito pro banquete da família. Boa ideia. Me convida. Me convida que eu vou. Seria perfeito também pra esse banquete. A carne de Lidiane Beck, amor. Eita, balou com a cara de Lidiane. Ai, ai, ai. Adorei. Peraí. Ai, que maquiagem linda. Que heróis. Eu quero botar dois nomes aí. Olha, o Big Space é onde vai sair o vídeo, tá? Mas não é pra me matar, não. Foram a morte. Arrasou, adorei o look. Olá. Não quer falar. Cansado. Para com essa coisa de morte. Para com essa coisa que vai matar as pessoas. E vamos pro lado do bem. A gente vai fazer as pazes com todo mundo da família. O mal está só começando. A noiva cadáver. Encontramos uma que estava com ciúme de você ali. Estou à procura do Victor. Não, menino. Deixa eu contar um babá. Tem outra noiva aí. É morrendo inveja de tu. Não é. Ela está até chorando. Ela é do mesmo reino que eu vim. Foi. Inferno. De lá foi. Eu e ela viemos do cemitério. Vamos dar uma mensagem de empoderamento. Alguma coisa mais forte para o nosso público. Sejam muito mal vindos. A mansão dos Adames. Há muito tempo essa mansão estava fechada. E hoje irei entortar os seus ossos em treze pedaços. Olha que suco. Que personagem é esse? É o senhor cartão de crédito. Assusta qualquer um. Então eu vou passar a maquineta aqui. Fred, o Jason vai te pegar. Nossa, sempre que eu te vejo eu acho seus olhos lindos. E acho que você ainda vai encontrar um amor de verdade. Eu aqui ó, eu aqui ó. Olha o amor de verdade. Olha. Casem comigo. Vocês estão tão românticos. Não, casem comigo por favor. Gente, que coisa linda. Tudo querendo o bolo do casamento. Tudo querendo o bolo do casamento. Mentira, eu sou apaixonada por ela. Ela me deu o marido. Vocês sabem que eu não sou uma noiva, né? Ela é princesa, gente. Ai, meu Deus. O fecho. É princesa, gente. É princesa. Foi a princesa. É aquela ali. Mas que tipo de princesa? Princesa, galera. Princesa da morte. Calma, 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 calma. Peraí, só um minuto. Vira aqui um pouco pra luz. Eu tava observando aqui e dali o seu andar. Você é manequim, né? Nunca fui, garoto. Nem preciso. Não, mas... Eu apenas sou atrás do meu objetivo. Pode me deixar. Qual é o seu objetivo? Ah, meu mano. Vamos, vou ajudar esse objetivo. Por que, desusada, me desabreces a acontecer. Ai, meu Deus. Baseado de quê? De nada. Eu sou bonito assim mesmo. Poxa. Olha o monstro. Qual é o teu personagem? Não sei não. E o povo tá correndo de tudo? Tá correndo a vida toda. Tá casado ou solteiro? Tô solteiro. É, por isso. Mas eu botei a maquia aí pra ver se dá um jeito, mano. Mas tá melhorando. Continua, tem fé. Ó. É uma batata doce. É, tu é o quê? Uma planta canívora. Tu não é uma planta, não. É, todo mundo tem que votar em Lula. A menina tocou no assunto ali, mas o negócio é Bolsonaro 22. Lula, é Lula. O nome dele é Mateus, não é João Gomes? É, o que quiser me segue no Instagram, Mateus Silva. Menina, tu levasse uma queda por aí, né? Com certeza. Tu é o quê? Barbeiro, é? Sou rubilane da Rua do Medo. Ah, é por quê? Tô precisando fazer uma depilação hoje. Mas eu não faço depilação bonitinha. Levou um fecho, adorei. Eu não faço depilação não, bonitinha. Qual é o seu personagem? Ah, eu acho que todos. De verdade ou de mentira? De mentira. Mas quando fica com raiva vira um? É, vira. Ah, eu gosto disso. Eu gosto dessa parte. Qual é o teu personagem? Gostei. O que é que você tá achando da Hora do Terror? Massa, 100%. E a criança tá se divertindo? Muito medo. Ah, vai perceber. Essa aqui, desse tamanho, com medo. Na minha carreira. Realista, muito realista. E esse pessoal que tá empolgado? Vocês estão fantasiados de quê? De boa. Qual é o personagem de vocês? Eu não sei. Poxa, tu não estudasse nenhum fora pra dar em mim. E aí, como é que vocês estão? Tô bem. Eu gostei que aí ela trabalhou. Olha aqui, ela trabalhou na maquiagem. Então valoriza o rosto dela aqui. Trabalhou na sobrancelha. Me diz aí, o que foi que tu fez? Passei. Dá uma roupa na cara dela. Pronto. Ele virou as costas. É bom que Jason deu uma lascada na cabeça dele. Tá fantasiada de quê? Porra. De bruxa. E ele é o quê? É muitos monstros misturados. Ah, olha um pandemônio. Bem ideia. Bem ideia. E tu, o que é que tá achando aí da noite? Muito bom. Tem corrido muito dos monstros? Demais. Eu tô achando que os monstros não tá correndo muito atrás da gente, não. Não, eu tô muito bem parado. Que snob. Tão snobando. Eles estão muito parados. Injustou. Oi, tudo bom? Tudo bem. No momento que teve aí o corre-corre, tu tava onde? Ali parado. Levou uma queda, não? Infelizmente, não. Eu quero cair no braço de alguém, mas não tem. Tu queria cair nos braços de alguém? É o momento quando a solidão aperta. Renan, tem 24 anos, está à procura de você aí do outro lado, que vai mandar uma mensagem pro arroba dele. Bota o teu arroba aí embaixo. Arroba? Ah, o meu arroba ou... É, o teu arroba, né? Renan Silva S. E você está à procura de quê? De um garoto. Garoto de barba ou garoto sem barba? Tanto faz. Ele não é exigente. Tá exigindo nada. Não tem problema. Tu tava na fila, né? Tava. Então vai-se embora pra fila? Muito obrigado. Mas aí, tá tudo bem, né? Vou postar no Big Space. Tudo ótimo, melhor agora, né? Olha aí. Olha aquela noiva ali. Oi, tudo bom? Péssimo. Foi de chaca. Não, eu quero ciúme dela. Olha, de azul. Agora eu entendi. Com aquele cabelo azul, rolou uma inveja. Eu sou a chorona. Ah, maldição da chorona. Tô precisando de uma noiva. Tô precisando de uma noiva. Casaremos no interno. Olha, vão casar. Com quem será? Olha, vai casar com ele. Eeeeh, vai atrás dele. Vai atrás. TikTok não, menina. Pois, posta os seus vídeos no TikTok, viu, lindo? É, deveria, porque o YouTube já tá descendo. E tu tá com a fantasia? A fantasia é aluna HBR. O que é isso? Na escola aí. Pensei que ele tava fantasiado em algum monstro. Me sigam no Instagram também. E eu aceito o PIX. Piscoiteira. Bruna Torres. Biscoiteira. Só não sei se eu vou aceitar vocês, mas ó, Sofia Leite. Aí, em vez do E, bota o X. O Melo. Lá lá, da Aline B. Ó, tudo biscoito. Eduarda.rbord. Tudo biscoito. Minha Castro, X, E. Mas a câmera tá ali. Esse povo já tá acabado. Eu vou pedir seguidores no YouTube. Ele acabou com a minha raça. Começou a correria de novo. O espetáculo tá recomeçando. Olha, olha a correria. Parece que tão dando dinheiro ali, ó. É, cadeira, quero. Vamos, extra, extra. Vamos embora que o espetáculo vai terminar.